Olá pessoal, tudo bem? Voltei mais uma vez com mais um vídeo aqui pra vocês, né? E o vídeo hoje é conversando com vocês, tá? O tema é racismo, tá? Júlia, você já sofreu racismo? Já? Mais de uma vez, tô até habituada já. Mas eu não deixo passar batido, tá? Então eu sempre tenho uma resposta. E a primeira vez que eu passei, né, que eu me lembro, vou falar os casos que eu me lembro, né, fora os outros, né, porque com certeza teve outros, mas eu não me lembro se eu for citar todos, mas os principais, tá bom? Então, primeira vez que eu percebi que eu estava sofrendo racismo, eu fui com minha filha Camila, quando era pequena, ela era muito branquinha, e eu, né, quando morava no Brasil, eu já sou um pouco escura de pele, né? E no Brasil era mais escurinha, porque a gente pega som no Brasil até quando não quer, né? Então, eu com minha filha muito branquinha, né, e uma pessoa perguntou, aonde estava a mãe dela, eu estava no shopping, aí eu falei, olha, a mãe dela não está, sou eu. Eu sou a mãe dela. Ah, aí a pessoa, ah, desculpa, não sabia, né, porque ela é tão branquinha. Próprio desse jeito, né, mas, mas é o quê, né? Acontece, aconteceu comigo. Sofri com a minha pequena também, a minha filha mais nova, porque ela ainda era mais clarinha que Camilinha, loirinha dos olhos azuis, né, quando nasceu, hoje em dia os olhos dela estão menos claros, estão verdes, né? Mas, quando era bebê, era azul mesmo, então, aí as pessoas me perguntavam se era minha filha. E isso é racismo, né, porque uma pessoa da minha cor não posso ter uma filha de cor clara. Claro que sim, né, se o pai é claro, a filha pode sair clara, né? Mas o povo tem a mente ainda muito fechada, né, não tem a mente aberta, então, acontece muito. Outra vez também que marcou que eu sofri racismo, que não faz muito tempo, foi há pouco tempo, quando eu fui em Roma, no encontro das minhas amigas youtubers, quando eu voltei, né, foi um avião pequenininho, só tinha oito pessoas comigo dentro do avião, e quando a gente saiu pra pegar as malas, né, aí tem um controle, todo mundo passou no controle, aí tinha dois policiais da Polícia Federal, e eles não pararam ninguém. Parou quem? Euzinha, né? Por quê? Porque cabelo castigado, escurinha, né? Então, eles pensaram que eu era uma estrangeira, que talvez eu não tenha documento, um pouco de eracismo, né, então eles me pararam. E pediram pra abrir a minha mala. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema, pode abrir a minha mala, não tem problema, mas aí depois eu coloquei como estava antes a minha mala, ok? E isso é um absurdo, porque tinha oito pessoas no aéreo e vocês não pararam ninguém, só a mim, por quê? Isso é racismo. Eu falei mesmo assim, e que era inadmissível, entendeu? Uma coisa do gênero. E eles lá tentando se defender, eu fiz uma ocasião, uma confusão na hora. Mas tudo bem, né? A gente passa por essas coisas. E a outra foi aqui na Suíça também, eu entrei em uma loja pra pedir informação, e a mulher me tratou malíssima, disse que nem queria falar comigo, não, já foi logo dizendo, ah, se está procurando trabalho, não tenho interesse, eu excluzi, não estou procurando trabalho, eu não preciso, eu sou proprietária de uma lavanderia, não preciso, tá? Eu queria informação, não, não, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Aí eu, meu Deus, eu falei, assim que você trata os seus clientes quando entram na loja pra pedir informação, por isso que não tem mais ninguém aqui, né? É sempre vazio, agora eu sei o motivo, né? E fui embora, né? Fiquei muito chateada, porque ela pensou o quê? Que eu ia pedir dinheiro a ela? Até porque, só em me olhar, se vê que eu sou uma pessoa que não preciso, graças a Deus, eu não preciso. tá pedindo dinheiro, é mais fácil eu ajudar do que eu pedi, né? Mas, é racismo, porque ela viu entrando de color e assim, é racismo, gente. É triste, mas existe o racismo, né? Ainda em todo o mundo, não só no Brasil, como aqui na Suíça, em toda a Europa. Então, onde você for, vá preparado pra passar por isso. Eu não ligo mais, né? Eu até respondo a pessoa, eu não abaixo a cabeça pra ninguém, entendeu? Mas, existe, no tempo de hoje, ainda existe, tá bom? E por isso que eu tô aqui falando pra vocês, principalmente pra vocês que querem sair do Brasil, morar em outro lugar, e a escurinha se indicou, se prepara, minha amiga, que vai ter sempre, tá? Se prepara. Agora, não é engraçado, que eu sempre comento, né, pra o meu marido, que quando eu não tinha documento, ninguém me parava nos aeroportos. Agora que eu tenho, o povo para. Sorte minha, né? Mas, é assim mesmo. Então, é isso. É, alguns casos que eu passei, e eu quis contar aqui pra vocês, tá? Se mais alguém passou por isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que é muito bom poder compartilhar essas coisas, né, uma com a outra. E é isso, não abaixem a cabeça, e não deixem de fazer as coisas por isso, minha gente, tá? Vão em frente, não deixem o racismo abater vocês, tá bom? Mas que existe, existe, ok? E o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, que ainda tá aqui inscrito, ok? E até os próximos. Tchau, fiquem com Deus. Olá, pessoal, tudo bem? E a gente vai ter mais uma vez, né, com mais um vídeo aqui pra vocês, né? E o vídeo hoje é conversando com vocês, tá? O tema é racismo, tá?